Fala aí pessoas, beleza? Hoje falaremos sobre os capítulos 371 até o 373 do mangá de Aos. Temos então um flashback mostrando o jogo do Sub-14 do Barça. É aquele que se destacam, são promovidos para o Sub-15. Yuri Garo lá em pensamentos pede desculpas ao seu pai por ser um filho patético. E durante o jogo, o Yuri toma um drible desconcertante e cai no chão. Ele queria desistir, mas olhou o seu treinador e ganhou uma nova motivação para continuar. Ele usa sua visão de jogo criando azulejos brancos que simbolizam seu estilo de jogo e onde deve tocar. Semelhante a visão de jogo do Aoi, que aparece em covas observando de cima. O Yuri gira triplando seu marcador. Leonardo ficou pedindo a bola para o Yuri, mas ele resolve não tocar, pois ele não vai conseguir avançar, pois os azulejos brancos, que ambos nem estão conectados. Ele então fica procurando alguém que possa receber seus passos, na qual os azulejos brancos se conectam. A bola então chega até o atacante gato, que faz o gol. Sino Ascard do Sub-16 diz que só jogou uma vez com o Yuri, mas viu que ele tem boa intuição. Primeiro, Yuri Garo lá verifica a verdadeira extensão de suas habilidades. Depois tem um firme domínio de sua posição, e então abaixo de seus pés, azulejos brancos são criados. Leonardo acabou deixando o espaço livre para o adversário, mas o Yuri resolve não ir ajudar, para não criar nem mais espaço para o adversário. Mas dentro de seu espaço, ele domina completamente. Ele então dribla facilmente, e o treinador vai cortar o Leonardo do time. Uma pessoa fala para o Leonardo que se ele quiser, poderá entrar em um time forte de sua cidade. Ele então ficou relado por ser dispensado do Barça. Ele diz que em um único jogo, o Yuri lhe superou, e pergunta como ele se sente sendo superior agora. Agora que me derrubou, mesmo sendo amigo, come a olhar do topo do abismo. Então o Leonardo lhe chora, e diz que o Yuri estava com a cara de um adulto impiedoso. Yuri responde que não se sente superior, e percebeu que o futebol é um trabalho, e para ser honesto, não sente nada. Ele executar completamente a sua posição, é o seu trabalho em campo. Ele diz que o Leonardo errou, e perdeu o seu trabalho. Ele nunca se sentiria superior a alguém como ele. Agora o Yuri almeja alcançar o topo do Barça. Ele não sente nada, mas essas lágrimas serão as últimas. Ele então chora, e se despede de seu amigo Leonardo. A formação do Barça, para o segundo tempo, contra o Xperion, será com o Xhaka. Damian Khan e Suzaki no ataque. Yuri Sino e Falco no meio campo. Poiango e Gatou nas laterais. E na zaga, Obsidian e Sarell. E no gol, Starless. Para se livrar da marcação, homem a homem, cada um deles deve fazer seu próprio trabalho. O treinador diz que a carreira do gato, ou como atacante, acabou. E ele será útil como lateral. E se recusar, será dispensado. Yuri diz que com essa formação, poderá fazer seu trabalho perfeitamente. Aoi e Kuribayashi ficam empolgados por poderem enfrentar o Damian Khan. O Tomo fica bastante nervoso, antes de começar a jogar. Então começa o segundo tempo. E já temos Kuribayashi versus Damian. O Yuri, ele diz para o Xhaka não deixar o Otomo passar. Kuribayashi dá um passe preciso para o Asare. E a bola chega no Yuma, que toca para o Otomo, que sofre a falta do zagueiro do Barça. O papel oculto do Otomo acelerar o impito de ataque do Kuribayashi e Kiriki. Kuribayashi, então, elogia o Otomo, dando que ele se parece com um gênio. Finalizando assim, esses capítulos. O que vocês acharam desses três capítulos? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E ativa o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? Se quer ajudar mais aqui no canal, além de se inscrever e ativar as notificações, você pode contribuir financeiramente aqui com a gente, se tornando um membro do canal, beleza? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui!